Atenção! Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Boa noite. O litoral brasileiro tem sofrido com o aparecimento de óleo que em momentos distintos vem atingindo pontos diferentes nos mais de 2 mil quilômetros da costa, compreendido entre os estados do Maranhão e da Bahia. Desde que as primeiras manchas surgiram, o grupo de acompanhamento e avaliação, composto pelo IBAMA, ANP, Marinha, vem realizando ações para retirada do óleo encontrado nas praias. Seguindo a orientação prevista no Plano Nacional de Contingência, foi designada a Marinha do Brasil para desempenhar o papel de coordenação operacional, estabelecendo salas de comando e controle nas cidades de Salvador e Recife. Desse trabalho participam diversos órgãos, como Defesa Civil, Agência Nacional de Águas, ICMBio, IBAMA, Agência Nacional do Petróleo, Petrobras, Marinha e órgãos estaduais e municipais. Todo esse trabalho, acompanhado desde o princípio pelo presidente Jair Bolsonaro, inclui também o monitoramento e a tentativa de localizar as manchas de óleo ainda no mar. Para isso, temos utilizado sistemas de identificação por satélites nacionais e estrangeiros, incluindo sistemas americanos como o EPA, NOAA e a Guarda Costeira, além de embarcações, sobrevoos diários de helicópteros do IBAMA, da Força Aérea, da Marinha, juntamente com aviões radar. Apesar desse esforço contínuo e ininterrupto, desde o começo não tem sido possível identificar as manchas de óleo ainda no mar, por tratarem-se de um material pesado, que se movimenta cerca de um metro e meio abaixo do nível da superfície, impossibilitando sua identificação e rastreamento, seja pelos sistemas de satélite e radar ou mesmo na tentativa de visualização por barcos, aviões e helicópteros. Tal dificuldade faz com que as manchas de óleo somente sejam identificadas quando tocam a costa. Inúmeras alternativas, como barreiras físicas e produtos bioquímicos, foram experimentadas até o momento, mas sem que obtivessem os resultados pretendidos. Desse modo, torna-se ainda mais importante o papel desempenhado pelos mais de 3.500 homens inicialmente empregados pela Marinha, Ibama, Petrobras e demais órgãos federais, cujos quadros foram ainda complementados por inúmeros servidores de órgãos municipais e estaduais, bem como com a inestimável ajuda dos voluntários e entidades, que prontamente se juntaram ao esforço de todos nessa importante missão. Recentemente, esse efetivo foi aumentado ainda mais, com 5 mil homens das Forças Armadas. Enquanto todo esse esforço de identificação, monitoramento e retirada do óleo das nossas praias é feito, há intensa investigação sobre as causas e origens desse incidente, pela Marinha do Brasil, Guardas Costeiras Estrangeiras e Polícia Federal. Amostras do material coletado foram analisadas em laboratórios especializados, que identificaram que esse material não foi extraído do território nacional, mas provém, conforme demonstrado por análise técnica de poços e misturas de origem venezuelana. Esse processo investigativo tem como principal objetivo determinar as causas e origens desse óleo e, com isso, não apenas fazer cessar o seu aparecimento no litoral brasileiro, mas também obter informações que nos permitam responsabilizar aqueles que tenham contribuído para esse desastre ambiental. Desse modo, o presidente da República determinou que fosse encaminhada a solicitação formal à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado. O presidente Jair Bolsonaro determinou ainda a liberação de seguro defeso para aqueles que vivem da pesca e que tenham sido prejudicados pela contaminação do óleo, bem como o auxílio aos estados e municípios atingidos. Com a ajuda de todos, as nossas praias vêm sendo limpas praticamente no mesmo dia, sendo restabelecidas as condições para o turismo e a segurança dos visitantes e moradores, além da correta destinação do óleo coletado. Ao agradecer a todos os colaboradores e voluntários, ressaltamos a importância de comunicar com a máxima brevidade as autoridades sobre o surgimento de novos pontos de óleo na costa brasileira e, ainda, o imprescindível uso de equipamentos de segurança adequados no caso de participação da retirada do óleo encontrado. Muito obrigado a todos e uma boa noite.